Olá amigos do Pub da Bola e o assunto desse vídeo aqui é a Copa da Linha Inglesa Carabao Cup nós estamos acompanhando essa competição desde a primeira fase e nesse vídeo aqui eu já vou mostrar para vocês os jogos da segunda fase, tivemos algumas partidas disputadas hoje, alguns times conhecidos dos torcedores brasileiros avançaram, ainda tem um jogo pendente que vai ser disputado só na semana que vem, porém já foi sorteado aí os confrontos da segunda fase, presta atenção vamos ter time de Premier League se enfrentando logo na segunda fase, essa segunda fase é a que envolve os times da Premier League que não estão em competições europeias, então nós já vamos ter alguns times da Premier League jogando essa segunda fase, como o Everton, como o Chelsea, como o Fulham, então fica ligado aí que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aí todos os jogos da segunda fase e esse confronto entre times bons, bons times da Premier League, não é Barba? Exatamente, eu vou passar aqui todos os jogos, inclusive já vou deixar mais fácil, eu vou passar esse confronto de Premier League por último, para você comentar aí, mas primeiro aí o confronto em questão da primeira rodada que ainda não teve é o Queen's Park Rangers do Norwich, né? Então o vencedor deste confronto vai jogar contra o Bristol City, então o Bristol City aí é o único time que espera o vencedor. O Plymouth jogará contra o Crystal Palace, isso daí todo dia... Jogo hoje, teve jogo hoje. Ah, você falou dos jogos que tiveram hoje, é verdade. Vamos falar do jogo hoje, é verdade. Ah, já estava passando os jogos que vai ter na segunda rodada, né? Então vamos lá, os jogos que... É que a segunda rodada vai ter jogo tão legal que a gente está empolgado, já a gente está se atropelando. É, tipo isso, mas vamos lá. Então, primeira rodada concluída, né? Com a classificação aí do Leeds, o Leeds que venceu por 2x1, o Sheriffsbury Town, o Bristol City, né? Que eu estava falando aí, que espera o vencedor do confronto do Queen's Park Rangers do Norwich, meteu uma goleada, hein? Uma ampla goleada aí no Oxford United por 5x1. E o Wimbledon venceu o Conventry City, hein? Time de Championship. O que perdeu para o Leicester. Devotado aí, é, exatamente. O que perdeu de virada para o Leicester na primeira rodada. O Ipswich Town, para a tristeza do Edu aí, a gente tem que continuar falando esse nome, venceu o Bristol Rovers por 2x0. E é claro, né? Se tem a Copa da Liga Inglesa... O Cardiff. Pô, você quer apanhar dos torcedores do Cardiff, do Pai de Gales? Ué, não vou falar desse jogo. Vai falar desse jogo? Ah, você ia falar do outro jogo. Não, eu estava dizendo que é claro que se a gente tem Copa da Liga Inglesa, a gente tem pênalti, né? No caso, o Cardiff aí empatou com o Colchester United por 2x2. E nos pênaltis meteu um 3x0. Então, um pacar bem inusitado de pênalti. Eu não vi, mas devem ter sido cobranças primorosas aí do Colchester United, para não ter acertado nenhum. Enfim, e aí o último jogo que nós tivemos aí nessa primeira rodada, claro, sempre lembrando que fica esse pendente aí do Queen's Park Rangers com o Norwich, foi a vitória aí fora de casa do Leicester, que jogou contra o Burton Albion. Então, venceu por 2x0 e se classificou para a segunda rodada, né, Edu? Exatamente. E falando de segunda rodada, bora então para os jogos da segunda rodada, né? Esse jogo aí, a confirmar, né? Lembrando mais uma vez, é o jogo entre o Queen's Park Rangers. É o vencedor de o Queen's Park Rangers contra o Norwich. Esse jogo vai acontecer só na semana que vem. E o Bristol aí fica de camarote esperando o seu adversário. O bom é que ele já fica de olho no jogo, né? Ele já sabe contra quem vai jogar. Diferente dos outros adversários, é que não vão ter a oportunidade de ver aí o confronto deles, os adversários deles, na Copa da Liga. É, exatamente. Então, não tem essa questão. E aí, como vocês podem observar, os jogos da segunda rodada, assim como na primeira, com exceção desse último que nós falamos, é tudo o mesmo horário, hein? Tudo dia 29. Está marcando aqui, está certo, Edu? Dia 29. 15h45, a maioria. Isso. 15h45. Aqui, para mim, está tudo 15h45, Edu. É, deve ser o horário padrão, né? É, está tudo, mas aí eu acho que para escolher o jogo, vocês não têm nenhuma dúvida, o jogo que vai passar, né? O jogo que vai passar aí na TV, né? Exatamente. Porque... Exatamente. Quer falar desse jogo já, Edu? Bom, vamos pela ordem, né? Vamos falar que o Plymouth vai pegar o Crystal Palace, primeiro time da Premier League aparecendo aí, né? É, e o Plymouth é o time da Championship. Uns que subiram, né? Na temporada passada para a Championship. Então vai ser um jogo bem interessante. Mas o jogo aí, sem muito mistério, né? O que a gente falou bastante aí, alardeou no início do vídeo, é Fulham e Tottenham, né? O Fulham aí do Mitrovic, fez uma ótima campanha na temporada passada, porém perdeu gás, né? Muito em função também da saída do Mitrovic, que se machucou, depois foi suspenso, enfim. Não conseguiu terminar a temporada jogando. E o Tottenham, que também aí se esforçou bastante, acabou ficando fora aí de todas as competições europeias, né? É, então, aí o Tottenham daquele jeito, né? Se a gente brinca tanto aí, é que o Tottenham não consegue vencer um título já há tanto tempo, e tem grandes jogadores como o Son, o Harry Kane, não consegue ser campeão, olha a bucha, né? Logo no primeiro jogo, eles caem num sorteio aí, né? Primeiro jogo, no caso do Tottenham, que entra na Copa da Liga inglesa, já cai contra o time de Premier League, né? Contra o Fulham. Mas é isso que é sorteio, né, gente? Sorteio é todo mundo contra todo mundo. Tá certo? Os ingleses aí. Não tem aquela frescura de... Poderia ter dado um Tottenham e Chelsea, né? Poderia ser, em vez do Fulham, poderia ter sido contra o Chelsea, poderia ter sido contra o Everton, mas não foi. Ó, os outros jogos aqui, o Harrogate Town jogará contra o Blackburn Rovers, já o Chelsea deu mais sorte que o Tottenham, né? Vai pegar o Wibledon, pelo menos teoricamente, deu mais sorte. O Redding enfrentará o Ipswich Town, o Doncaster Rovers jogará contra o Everton, o Tremere Rovers, tem vários Rovers por aí, jogará contra o Leicester City, o Wycombe Wanderers, esse Wanderers aí me lembra aquele time da Sul-Americana, né, Edu? Sim, sim, o Tremere Rovers, né? É, exatamente. Jogará contra o Sutton United, do Era dos Pes aqui, ó, o Parson Mouth jogará contra o Peterborough United, o Port Vale enfrentará o Crow, o Wolverhampton vai jogar contra o Blackpool, não é do time Deadpool, tá, gente? O time Deadpool não é o Blackpool, que, ironicamente, é o próximo aqui, é o Rexton. O Rexton aí vai jogar contra o Bradford City. Você lojou o uniforme. É, o uniforme, se você chegou a ver, depois você procura aí, se você não viu, o uniforme, e também o escudo desse time aí, eu acho bem bonito. O Birmingham aí jogará contra o Cardiff, o Swansea City jogará contra o Bournemouth, o Sheffield United enfrentará o Lincoln City, ó, mais um confronto legal aqui, hein? Mais um confronto. Mais um de Premier League. Ó, mais um de Premier League. Nottingham Forest jogará contra o Burley. Jogo pegado, hein, Du? Jogo bom. É, jogo bom. O Luton Town enfrentará o Gillingham, o Stoke City joga contra o Rotherham, o Salford City enfrenta o Leeds, o Sheffield de quarta-feira aí jogará contra o Mansfield Town, o Newport County enfrentará o Brentford, o Bolton jogará contra o Middlesbrough, e, por final aqui, e menos importante, o Exeter City jogará contra o Stevenage. Fiz questão aí de falar menos importante, porque o joguinho... Lembrando que todos os horários são horários de Brasília, mas pode ser que até o dia 29, né, ali da semana ali, possa ter um jogo aí puxado para as 16 horas, né? Porque, geralmente, das 16 horas é o da TV, né? Então, pode ser aí que tenha uma pequena alteração, mas, tendo essa alteração, a gente vai estar falando aí, porque a gente vai estar cobrindo essa competição até o dia da grande final, hein? Então, se prepara aí para o povo da bola, vamos acompanhar a Copa da Liga Inglesa, campeonato bacana, campeonato aí com surpresas, campeonato onde os caras metem o louco e vai sorteio sem trava mesmo, e quem pegar, pegou, enfim. Muito bem, senhor Barba, vamos ficando por aqui, lembrando que quinta-feira, amanhã, né, nós estamos gravando esse vídeo na quarta, vai ter vídeo aí para falar da primeira rodada da Premier League, né? E a Premier League já começa na sexta-feira, com o jogo aí do Burley contra o... City. Manchester City. Exatamente, então inscreva-se aí no canal para ficar ligado em todos esses vídeos da Premier League, da Carabao Cup, do Efe Cup, enfim, deixa o like e ativa o sininho, né, Edu? É, exatamente. Até o próximo vídeo. Até, falou!